Maravilhoso Deus Eterno Pai, glorificamos o Teu nome Senhor por este momento tão importante a qual o Senhor tem marcado conosco neste lugar, Pai querido nós Te adoramos por esta oportunidade tão gloriosa, ó Pai Eterno que o Senhor tem nos concedido saúde, fôlego de vida para mais uma vez estarmos na Tua presença, Pai Eterno te agradecemos pela vida e todos que já estão presentes neste lugar e por todos que hão de chegar, Pai Eterno que o Senhor venha abençoar de uma forma gloriosa, nos surpreendendo neste lugar, Pai em nome de Jesus Cristo abençoa todos, ó Pai os idealizadores deste evento, que o Senhor possa abençoar dando graça, sabedoria a cada dia a todos meu Senhor, ó Pai em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Pai, amém passar para a nossa irmã, amém Glória a Deus, quero saudar todos com a paz do Senhor, amém Louvo a Deus por esta oportunidade, não é mais uma vez de estarmos realizando mais um encontro mais um encontro de adoradores do projeto Não Pare de Adorar Projeto esse que é um projeto de apoio e incentivo aos cantores, para não desistir por mais que seja difícil ou qualquer circunstância, é você entender o seu chamado, entender que nós precisamos continuar adorando, aconteça o que acontecer, porque é através dos nossos louvores, quando nós estamos adorando, que Deus se faz presente em nosso meio, que Deus cura, transforma, que Deus renova, então esse projeto de Deus no meu coração é para ajudar, incentivar, dar as mãos, mostrar para vocês, dizer para vocês o quanto vocês são importantes para Deus, para a obra do Senhor, o quanto ele precisa de vocês, não parem de adorar, amém